Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica aí pra você de limpeza do seu Playstation 4 É isso aí, você não pode deixar aí o seu Playstation 4 ficar muito sujo e não é só sujo por fora não, é sujo por dentro Porque ele pode acarretar aí vários problemas para o seu Playstation 4, superaquecimento e uma outra infinidade de problemas Então o que a gente vai falar aqui pra vocês hoje é o jeito que você tem que lidar com esse sistema A primeira coisa que você tem que saber do Playstation 4 é que você deve limpar ele por fora, não deixe ele ficar empoeirado Principalmente nas saídas laterais ali que você tem, onde tem a saída de ar Então sempre dá ali, tira o pozinho que fica ali acumulado, não deixe aquele pó ficar no seu Playstation 4 E outra dica muito importante, que daí varia um pouco de acordo com o seu uso do Playstation É você abrir ele e fazer uma limpeza interna É isso aí, isso é um pouco mais complicado A gente sugere aí que você só faça realmente esse processo sozinho Se você tiver o conhecimento e as ferramentas próprias Se não, leve aí na sua loja mais confiável, tal no caso aqui na Joinville Games Eu acho que é a mais confiável pra você que assiste os nossos vídeos Então leve aí na sua loja que eles geralmente fazem a limpeza É um valor bem de boa pra vocês E você pode não correr o risco de fazer alguma cagada na hora que você estiver abrindo o seu Playstation 4 Então essa limpeza interna é importante E ela vai variar aí o tempo em tempo que você tem que fazer ela O que a gente recomenda é que se você for um cara que joga bastante aí Joga, sei lá, todo dia, umas 5, 6 horas por dia de videogame Que você faça essa limpeza interna de uns 3 em 3 meses É bem recorrente se você fazer essa limpeza Porque senão pode acarretar esses vários problemas, superaquecimento e tal E se você é um jogador um pouco mais casual Joga de vez em quando ali 1 horinha, 2 horinhas por dia no máximo A gente recomenda que você faça essa limpeza aí de 6 em 6 meses Dependendo de quanto você usa o seu Playstation 4 E, de novo, a limpeza externa você faz olhando no seu Play Olha lá, checa se não tiver ali nenhuma saída com pó, com poeira, nada E não deixe esse pó acumular Então é isso, muito simples Faça a limpeza externa você mesmo, você não precisa levar em lugar nenhum Tira o pozinho ali do seu Playstation 4 E de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses Dependendo do uso que você faz do seu Playstation 4 Leve aí na sua loja favorita e na sua manutenção favorita E faça essa manutenção do Playstation 4 Essa limpeza e a troca da pasta térmica também que tem lá dentro Então, é isso aí Essa era a dica que a gente tinha pra trazer aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desta dica Também não esqueçam aí de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos E seguir as nossas redes sociais Beleza, pessoal? Então é isso aí Essa foi a dica aqui de hoje A Jambly Games Um abraço pra vocês E também Beijo limpinho Um abraço pra vocês